Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic no canal, mais um episódio rumo ao topo de futebol mundial e a redores. Amigos, bem-vindos a todos, especialmente aos portugueses, eu acho que somos todos portugueses que assistem aos vídeos do Silvio, somos campeões da Europa, este é o primeiro vídeo como campeões da Europa, e é uma situação, um facto real que o Silvio quer aqui fazer ponto assente e, de facto, ficar aqui registado para todo o sempre neste YouTube, até que me apaguem os vídeos, não sei se vai acontecer algum dia ou não. Amigos, na live stream, o Silvio esteve a ver o jogo com muitos de vocês, obrigado a todos do fundo do coração, o Silvio já está farto de agradecer por terem feito companhia ao longo deste Europeu, de facto, foi muito épico a vossa companhia, mesmo com o delay que se via à live, o vosso apoio, a vossa compreensão, tivemos ali a todos a torcer, esta é a que nós acreditámos que funcionou muito bem, tal como se usa aqui sempre no FIFA, ali a usar, a usarmos desde o início do Europeu, e, de facto, pela primeira vez na história, fizemos um grande feito com a nossa seleção, os jogadores lutaram por nós, pela nação portuguesa, neste país, por este mundo fora, tantos imigrantes, e especialmente aqueles que estiveram em França, também a pagar na nossa seleção, é um grande e forte abraço a todos, e aqueles que sabem quem são, estão sempre aí com o Silvio, sejam em live, sejam em vídeo, sejam a jogar Y, Z ou X, traz para frente, para trás, obrigado a todos, amigos do fundo do coração, a hashtag SilvioNash não faz todo o sentido, e obrigado por me fazerem companhia todos os dias da minha vida, e vou guardar sempre no coração, nestes momentos passados convosco. Amigos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA, agora sim, aqui temos a equipa da semana, que pelo menos um FIFA, assim achou que este é a equipa da semana. Amigos, já saiu o 11, já saiu o 11 do Europeu, e o 11 do Europeu tem 4 jogadores portugueses, não tem 2, como aqui aparece, que é Pepe e Ronaldo, Pepe e Ronaldo, por acaso, também estão nesse mesmo 11, mas há mais 2 jogadores, que é Rafael Guerreiro e Rui Patrício, Rui Patrício o melhor guarda-redes do Europeu, Rafael Guerreiro o melhor defesa esquerdo, Pepe dos melhores centrais, tal como o Ronaldo, o melhor avançado deste Europeu também, temos 4 portugueses, e não é por acaso, não é, estamos a falar da seleção que ganhou o Euro, por isso ter mais representantes também na equipa, eu espero que eles façam a equipa do Euro, a equipa de facto que foi considerada a melhor equipa do Europeu, isto aqui são alguns dos que tiveram sinal mais, é óbvio, Boateng que faz também dupla com Pepe, há de frisar, foi um monstro amigos, eles viram alguns jogos da Alemanha, e Boateng foi um dos melhores elementos da Alemanha, e não é por acaso que é o único representante aqui neste 11, claro que Griezmann, Griezmann que fez um excelente Europeu pela França, como Paul Bain no meio-campo, o Paet também, a ter aqui um bocadinho de mérito, ele que foi considerado pelo barómetro o melhor jogador do Europeu, se eles não concordam muito com isso, e se eles viram a maior parte dos jogos também da França, acho que houve jogador, por exemplo Griezmann na mesma situação, acho que foi só, para falar só em termos de seleção francesa, acho que Griezmann foi até superior e mais determinante, até porque marcou 6 golos, e azar daqui, parece, não consigo perceber, azar esteve bem no jogo com a Hungria, teve um espaço que, para o jogador, para a qualidade, não está amigos, é exigência a falar, mas para a qualidade que azar tem, que a gente consegue perceber que azar tem, e nós sempre exigimos sempre um pouco mais de azar, ele podia ter dado muito mais de facto, e ele tem qualidade para ser muito melhor, amigos, e é uma pena, ele aparece aqui, mas acho que poderiam estar outros jogadores, que não é, Tónico Rossos também é um excelente, há um bocadinho que falei que o Boateng era o único, mas não está aqui, que o Tónico Rossos também, vai estar a representar, a representar aqui, a seleção da Alemanha, e também Gerbert Bell, excelente europeu, tal como, agora já ia dizer uma, uma besteira por isso, ainda bem que não disse, que a Lini, o central também, é italiano aqui, representado, amigos, tem outras cartas, não sei se vocês vão ou não, gastar dinheiro nestas, mas se estão aqui, trouxos e para falar um pouquinho delas também, ui, será que vinha um jogador? Hoje em dia, olhem aqui, Ter Stegen, prece inicial 800, e o Casimir não saiu, olha, saiu também, por 650, amigos, é aqui em primeira mão, se eu tinha posto à venda, para os jogadores que saíram na final do draft, amigos, no último episódio, o Silvio vai mais uma vez pedir desculpa, porque o episódio não saiu como o Silvio queria, aquela noite, em que o Silvio gravou, não era a noite para o Silvio gravar, a final do draft, não era, o Silvio não estava bem, eu disse para mim mesmo, eu não vou gravar, mas depois vou dizer o que é eles, vou dizer o que é, ao pessoal que está à espera do vídeo amanhã, e às vezes, esta vertente de youtuber, que muitos de vocês não, não conseguem, não percebem, não sabem, é o que se passa por trás, às vezes, do que há uma gravação, e nós também temos momentos bons e momentos maus, não sou só eu, como todos os outros, mas de facto, aquele não foi um dia bom para o Silvio gravar, não fazendo isto como desculpa, é claro, mas você sabe que conseguia dar muito mais, e a frustração que aparece muito rapidamente, e que vocês nos comentários, explicaram isso muito bem, que a frustração, pelas bolas, de maneira ridícula, que o Silvio falha aos golos, e da maneira que ele consegue metê-los na baliza, fez com que o culminar de situações, desse uma ganda bosta, de vídeo, e peço desculpa, amigos, porque falta aí muitas expectativas, se o Silvio quer trazer mais uma vitória no gráfico, não foi possível, mas o Silvio promete-vos recompensar, amigos, e já no jogo de hoje, será que, o Silvio não jogou mais FIFA desde então, mas espero eu, com esta motivação também do Euro, que vos traga aqui, um bom jogo hoje. Amigos, esta é a minha equipa da Liga Inglesa, muito desta equipa, foi feita por vocês, muitos de vocês também disseram, Silvio, pode trocar este, ou aquele, ou o outro, por outro, eu sei, amigos, temos aqui também, já Yaya Toure, eu acho que já vos tinha mostrado, que tinha trazido Yaya Toure, não sei se tinha jogado, mas acho que não, acho que nós queríamos jogar, no jogo com Yaya Toure, na equipa, com Ramírez, e com Coutinho, o mais votado daqueles três, Santicazorla, Coutinho, ou Oscar, o mais votado por vocês, para ficar na equipa, aí está ele, vocês muitos falaram, Rose, tem muitos substitutos para o Rose, baratos, eu sei, mas o Rose, também é um bom jogador, amigos, vocês vão ver, uma outra alteração, uma primeira alteração, e um jogador que Silvio comprou, para testar, por curiosidade, porque está barato, e de facto, é uma novidade, para a próxima época, é Bacchuiai, Bacchuiai, o Silvio não quer dizer este nome mal, mas em princípio, está a dizê-lo, mas, vamos experimentar, Bacchuiai, 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 vamos ouvir o, o lutador a falar, durante o jogo, como é que ele pronuncia, com o sotaque em inglês, há muito, os portugueses, a portuguesa, uma situação, os ingleses, vão o dizer, de maneira, se calhar, mais correta, e o Silvio, ou como ouviu, só de portugueses ainda, quero ouvir a versão, inglesa, do nome deste belhote, que vai reforçar o Chelsea, na próxima época, Chelsea de António Conte, amigos, para a próxima época, vamos ter uma liga inglesa, que medo, amigos, o Silvio está, ansioso, por pôr a minhas mãos, no modo carreira de FIFA, 17, amigos, não se esqueçam, o Silvio vai estar, desde o primeiro dia, que tiver o jogo, a fazer modo carreira, no canal do Silvio, vai ser épico, e vocês não vão querer perder, amigos, porque, tem tudo para dar, para dar certo, tem tudo para dar certo, tem tudo para que, com o que o Silvio, se dedique ao futebol, com o conhecimento que o Silvio tem, dar tudo, nesse modo carreira, e trazer-vos o melhor conteúdo possível, em termos de FIFA, porque vai haver muitos youtubers, a fazê-lo, vão ver imensos vídeos, por esse YouTube fora, de FIFA 17, modo carreira, porque toda a gente, vai querer fazer, muitos, se calhar, nem jogam FIFA, todos os dias, ou, não gravam todas as semanas, não jogam todas as semanas, mas, claro, que todos, por ser um jogo tão bom, e que toda a gente, quer ver, é normal, que toda a gente, queira trazer também, depois para os seus canais, e claro, como o Silvio, também o vai fazer, mas, claro, isso, pois cabe a vocês filtrar, o que realmente, vão querer ver, amigos, vamos embora para o jogo, que é para isso, que nós chegamos, o Silvio já está aqui, cheio de conversa com vocês, há pessoal que não curte muito o que o Silvio fala, mas, a maior parte gosta, desta conversa, que, não tem muito a ver, até com o vídeo, que normalmente o Silvio tem sempre convosco, fala sempre um pouco, do que é a realidade, não só do futebol, como em muitos casos, de outras coisas, o Silvio se calhar, para isso, e aproveito se calhar, os meus vídeos, para falar um pouco com vocês, em vez de fazer se calhar, vlogs específicos, para fazer isso, o Silvio aproveita, os vídeos, para falar convosco, e uso a maneira, dos vídeos, um bocadinho todos os dias, para ir falando convosco, claro que há pessoal que não gosta, e o Silvio não pode abrigar, mas também, é um estilo, um estilo natural, que é feito por mim, por iniciativa, não por ver, e querer imitar alguém, e claro, que mais uma vez, tenho que dizer, que aqueles que, que me acompanham há mais tempo, e que me conhecem há mais tempo, sabem, cada palavra que sai desta boca, é verdade, amigos, e por isso, o Silvio se deita-se todos os dias, na minha almofada, cabeça tranquila, e levanto-me todos os dias, também com a mesma tranquilidade, e com aquela vontade de jogar, porque é isso que o Silvio gosta, é de jogar, amigos, e graças a Deus, tenho a oportunidade de mostrar, a quem gosta do meu trabalho, a paixão que o Silvio tem pelo jogo, que sempre tive, que não é de agora, não é desde que existe o YouTube, é muito para além disso, e é uma alegria imensa, amigos, é claro que há dias bons, há dias maus, mas estes momentos, que ficam sempre guardados, e vão ficar sempre guardados, acho eu que o YouTube nunca vai apagar, e o Silvio vai poder ver, um dia mostrar se calhar, aos filhos e aos netos, é um privilégio, amigos, e aqueles que me acompanham diariamente, o Silvio fala muito, fala muito, mas, se eu conseguir explicar realmente, aquilo que, que às vezes, me passa pela cabeça, que sinto, vocês se calhar, não iriam acreditar, vamos embora amigos, mais um jogo, mais um jogo, ultimate mágico, no canal do Silvio, Shakiri, olha na frente Shakiri, oh my god, será Ramírez, pachuia, 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 ai, eu não rematou, velhote, acredito nisto, eu não acredito, estou assim da câmera, e tudo, oh my god, ei, sorar, árbitro, é que a bola não entrou, mesmo, começamos já mal, menor oportunidade, e muito perigo, é a rama de Rodrigues, nem vim aqui para Deus, velhote, nem vim aqui para Deus, nem vim aqui para Deus, próxima semana, vai haver aqui algumas alterações, em termos de, de stamina, do Silvio, depois vamos ver se vocês notam as diferenças, o Silvio vai ter, as mesmas condições ou não, mas, depois com o tempo, vocês também falam convosco, para, vos contar, novidades, então vamos lá ver o que é que este Sérgio tem para fazer, aqui na situação, cruzamento, lá do bravo, agarrou a bola, não foi? Conoplianca, parece que é uma equipe da Liga Espanhola, pelos jogadores, aqui Tich, muito bem Ramírez, sempre muito bem Ramírez, a fazer os cortes, dá a porta, e deixa isso, é para Coutinho, Coutinho, muito bem, BATCHUIA, 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 o Desertíssimo, que era, BATCHUIA, aí, ele tem o A antes do I, mas lê-se o A, não, ele tem o A antes do I, mas lê-se o I, o Psylone antes do A, uma coisa assim, velhote, é muito complicado, às vezes vocês conseguem ouvir os comentadores ingleses, a falar, ah, ainda aí, meu, Coutinho, ali, isso, muito bom jogado, Ture, ai, ai, a Ture, BATCHUIA, vamos ver, amigos, ali o A antes do I, ei, ah, um barana, vai daqui, ui, ui, ah, não vais defender todas, velhote, não vais defender todas, vai buscar, amigos, eu não falei sobre isto, eu não falei sobre isto, amigos, ah, fora de jogo, é sério, estamos na primeira divisão, a coisa não está a correr muito bem, nós já temos 6 jogos, e temos apenas 6 pontos, não estou em erro, temos 4 derrotas e ali, vitórias, comecei muito bem com 2 vitórias, depois perdi 4 jogos, eu não falei sobre isso, esqueci-me de falar, não sei se vocês repararam ali no histórico do game, também não interessava muito a vocês falar nessa miséria de resultado, mas é um facto que tenho que dizer, ui, 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 olha o perigo, Carlos, Carlos, velhote, vai daqui, velhote, ui, senhores, ui, senhores, deixa, ah, Raquete, vai, miúdo, vai, miúdo, tu, 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 ui, ui, isso, cala-te, cala-te, não, falhares assim, também o pessoal vai começar a dizer, Silvio, tu não chutes a maldiza, como é que és marcar, é verdade, amigos, talvez o Silvio devia chutar mais, brinque, 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 pois, o que é que as bolas entram? É impossível, é, também é verdade, às vezes deu-vos razão, Silvio tenta sempre fazer melhor, amigos, que às vezes não sai, e é precisamente este o Shaqiri, maluco, quando vocês e um dos copais, vocês dizem, Silvio, troca o Shaqiri pelo William, é uma contratação que não é assim tão cara, eu poderei fazer, experimentar, e vou experimentar com certeza o William, do Chelsea, mas, aqui também parece-me um excelente jogador, amigos, não, por favor, não, 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 sou o único, deixa, ah, Jordi Alva, não sejas mentiroso, bem, miúdo, Toré, e que corte, ei, vai daqui, ah, Sorare, deixa chegar o homem, o número 15, oh, Toré, era o Batxuia, Batxuai, 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 acho que é assim que se diz, amigos, Batxuai, Batxuai, agora que acho que acertei, assim, um hashtag Batxuia, vocês conseguirem escrever o nome, se apanharem, olha, está ali, hashtag Batxuai, não, Batxu, Batxuia, Batxuia, acho que é Batxuia, não sei, amigos, acho que nunca você vai dizer este nome, oh, meu Deus, Bartxuai, se calhar vou lhe dar o nome, vou lhe dar uma alcunha, é o Batxuia, não sei, se estás a acelerar a pressão do homem, não estou a custar nada, não, anda lá, mas não queimes tempo, já viste que, se calhar tens que ir jantar, ou tens que ir fazer, a quebra, para tirar a tares, anda lá com isso, e tira, estraica e tite de uma figa, vai Rose, anda, está ali, vai lá com algum desespero, está ali, ah, de Marcos, tu és tão rápido, de Marcos, será? Ivan Rakitic, Yaya Turek, Batxuai, não há falta, senhores, anda Colchiani, não ganhaste o campeonato de Europeu, para os portugueses, mas pode ser ganhos este jogo, Shakiri, Shakiri, que jogada, não entra, amigos, eu já não sei quem é que é de passar na minha vida, amigos, eu já fiz tudo, para bater aquele bravo, de uma figa que ele não tem nada de bravo. E a bola não entra, amigas. Como é que é possível? Ai, Anzes, eu até passei para trás para ter aquela hipótese. O guarda já estava muito em cima. Se calhar assustasse logo marcava. Não sei, amigas. Não sei. A bola vai entrar. A jogar assim, não há outra hipótese, amigas. É uma coisa natural. Vai acontecer, não é? Não me deixe. Ui, ui. Cruz aberto. Shaqiri. Gol. Vai buscar. Eu sabia que ia entrar, amigas. Eu disse. É uma questão de tempo a jogar assim, desta maneira. Que uma vaciladora. Já lá mora. Shaqiri. Está aqui, enfim. O fogo estava a ver que estava esta bola desembruxada. Tinha que apostar tudo na segunda parte. Aquela baliza não queria nada que a gente. Ui. Ai, para a frente. Que atrás vem gente. Bora, Sterling. Está aqui, right? Ah, Jordi Alves. Deixa. Isso. Não, não deixa aqui, por favor. Não, dois balos para a gente. Ai, a sorar a árbitro, meu. E aquele árbitro? E aquele árbitro, afinal, que já estava em nervous seus. Como é que é possível aquela entrada sobre o Ronaldo mesmo? Como é que é possível? Nem falta ter sido marcado. Eu sempre percebo que ele vá à bola, amigos. Mas há toda uma entrada super agressiva sobre o Ronaldo. Eu não consigo perceber. Muita gente... Ah, não é nada. Ou sim, entendi. Houve dualidade de critérios, na primeira parte especialmente. Em termos gerais, o árbitro fez uma boa arbitragem. Mas que houve dualidade de critérios, principalmente em termos de amarelos, houve. Bem, é bom que seja intervalo. Um a zero, como vocês gostam. Posso bola positiva, de certeza, à volta dos 60%, penso eu. Às vezes, o jogo às vezes se surpreende completamente. Aqui, Xerdan Chakiri. O Suíço que marcou um golaço, amigos neste europeu. Aqui é marcado um golo. E é daqueles que vocês mais dizem para os seus trocados. 53%. Por acaso, pensava que tinha um bocadinho mais. Mas lá está os remates. Seis remates, todos eles à baliza. A cinco, foi bravo o que defendeu. O sexto, Chakiri. A não perdoar. Para o Alker. Visto? Bacchua. Visto, como é que ele disse? Bacchua. Bacchua. Ui? Não brinque, Chilice. Pode ser? Ramírez. Bola para Chakiri. 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 Ramírez. Aia, senhores, meu. Deixa jogar o homem à bola, de vez em quando. Ui. Ui. Ih, já perdeste. Vai, Rolso. Como é que querem que eu tire este homem? Não vou ver este, meu. Amigos, mas vocês continuem a deixar de ir. Sabem que vocês veem sempre os comentários. Continuem a deixar de ir aqui os jogadores que vocês acham que... Vocês têm andado no mercado à procura. Ai, eu bato o Ian, não vais entrar à bola. Ah, senhores, eu carrei triângulo, amigos. Eu passei para o outro. Não passo nele perto que foi. Modric. Modric. Ele tem aqui Modric, Rames. Que qualidade. Jogadores neste meio-campo. Lloris, também. Um guarda-redes que vocês dizem. Se comprei este, aquele ou aquele outro. Lloris, grande guarda-redes. E este é bem grande plano também no europeu. E está uma legal jogo, amigos. Vai ser gol dele, sim. Não? Olha, aqui o Rolls, mais uma vez no corte. Ui. Aí, a sério, Rakitic? Ah, bom, Sorabi. Está a ver que não marcavam faltas também para ele. Ih, o jogo está mal a ligar, amigos. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Estou achando, mas isto não está nada, nada positivo. Não. Vai dar merda isto. Vai, vai. Ai, eu estou aí. O Toré joga muito, mas joga, amigos. Ui. Ah, não, 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 não. Isso, Toré. Ai, a sério. O que é? Este Toré foi muito bem dado o dinheiro que eu dei por ele. Deixa. Anda, Shakira. Shakira. Ai, é que lag, amigos. Cante. Fuh. Se eles têm que rematar mais ao Lloris. Aí, mas isto está um leigo. Não estava, amigos. Estão vendo? Não estava. Vocês sabem que se eles não é, porque não estão mexendo na internet, nem sacanada de coisas, conteúdos para adultos. Mas o balhote, não sei o que é que ele está a fazer, irmão. Está a jogar os recursos todos, as fichas todas que tem. E vai apanhar a bola este de Marcos, irmão. É incrível a velocidade deste balhote. Olha. Ah, meu Deus. Onde é que tu vais, irmão? Sai daqui, irmão. Pensava que pensava para o Otamendi. Que andando-ta. Que andando-ta, meu. Ah, não, 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 não. Seus, por favor. Lloris. Tem equipa muito avançada. Ele chuta com força, Lloris. Deixa. Deixa. Ai, olha lá a porta, meu. Este lá a porta é uma andota, meu. Né? Lá a porta é uma andota. Até rima, Seus. Veja. E a cacetada deste balhote, meu. Falta, senhor, árbitro. E não dá falta. Como é que é possível, meu? Vai ver se tem que me injustiçar neste jogo. Não, mas não tem jeito de me dar para o chão, meu. Pronto. Querem que eu remate o remate. Olha para isto. O Sterling está a passar a bola do guarda-regi. Ele já aqueceu, Sterling. Diga-me que ele já aqueceu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Era muito injusto, não. Oh, meu Deus. E eu acho que o Toré ali... Não sei se não faz falta. Ai, a meu. Ai, a meu. Deixa-me sair que é bola, meu Deus. Eu não acredito. Ele vai ter aqui espaço para o golo. E aqui é o chão. Ai, a foda. É tão injusto. Como é que é possível? Ele está de conta tudo por lá frente. Se não marcas o 2, ainda vai empatar o jogo. E eu se empate, acho que estou fora da primeira divisão. Outra vez. Se não consegue manter, nem que seja manter. Deixa. Vem. O que nós acreditamos, tem que estar presente, amigo. Este jogo não está assim tão fácil como podia estar. Se eles podiam estar a ganhar mais confortavelmente. Bate-o já? Bate-o já? Ui? É minha. É minha. Olha, Bate-o já. Bate-o já. Bate-o já. Bate-o já. Bate-o já. Bate-o já. Mais correto que a parte do rumo. Ah, não deixe de antecipar, Demarco. E aí, só perdeu a concentração. Perdeu a bola também. E eles vão trabalhar para tentar voltar. Olha. O que é que ele anda a mover, meu? Já tem o Vair na ponta de lança. Ele está a lutar atacante. Deixa. Ah, deixa a Akiri. Que sorte, Silvio. Eia, meu. Há sempre um jogador que chega para o meio que é ele. Olha para isto. Eia, não acredito. O homem faz uma simulação dentro da área. Eia, é tão injusto, meu. É tão injusto, meu. O meu velho que faz uma simulação deixou a bola passar naquela cena do R1, meu. Então, olhem, olhem isto. Fô, não merece. Merece, quer dizer, merece porque já podia estar a ganhar. Lá vem aquele sentimento outra vez de revolta. Fô, esses gajos não jogam nada, Silvio. Sabes disso, não sabes? Não, sabe para saber. Eu sou cacetada, meu. Ele só vai à cama e corta as bolas todas, meu. Erros! Erros! Filha de uma ansíssima, meu. Agora vamos lá com o atacante todo, amigos. Posso perder o jogo, caralho. Ah, sai da frente, meu. Ah, sai da frente, meu. Não há falta. Ai, ai. Foda-se, este gajo não joga nada, Silvio. Pronto, cortei a bola, é falta. Vai-te lixar, senhor árbitro. Eita, e eu não vou ganhar neste jogo, amigos. Porquê? Porquê, meu. Que raiva de jogo. Ele vai sempre para a queima. É sempre um gajo que eu consigo cortar a bola, meu. Que raiva que isto me dá, meu. Já está nos 90. Não há falta? Ah, bom. Acho que também valia socos, meu. Vou empatar, pronto. Vou empatar um jogo que podias ganhar, meu. Já não é o primeiro, né? Nem há de ser o último. Anda para isto. Pô, necessário, meu. Ainda vou é perder. Este caminho, aham. Rafael Varane. Muito bom tato. Jordan Shaqiri. Ah, corta a bola. Ah, Batshuya, Batshuya do caraças. Que merda, amigos. Queria fazer muito melhor. Batshuya vai voltar ao Lukaku. Há para mim, não? Digam o que vocês acharam do Batshuya. Muitas oportunidades falhadas, né? Não posso falhar estas oportunidades. É um jogo... A segunda parte é completamente diferente. Ele equilibra muito o jogo na segunda parte. Faltam-me 7 pontos. Tenho 9 possíveis de conquistar, amigos. Não vai ser através de uma descida de divisão. Será? Na sexta-feira, o Silvio vai trazer o jogo decisivo. Que, se não ganhar... Diga adeus mais uma vez à segunda. À primeira. Não é a primeira vez. Aliás, o Silvio tem sempre feito. Segunda, primeira, primeira, segunda, segunda, primeira, primeira, segunda. Tem sido sempre assim. Deixo para a segunda, mas também consigo logo subir para a primeira. Uma vez ou outra não consegui logo, mas... Aliás, pelos poucos jogos que eu tenho, dá para perceber isso. Agora... Podia ter feito um de final. Podia. Podia. Podia e devia, amigos. Mas... Já está. Às vezes a bola não quer entrar e... A maneira como ele defendeu, a cena de sempre para a queima e não sei o quê. Espero que este modo de jogar, da jogabilidade, pelo menos que se altera um bocadinho, é no próximo FIFA. Porque, certamente, vai melhorar a jogabilidade para toda a gente. Amigos, espero que tenham gostado. Deixem um likezão. Dicas muito importantes. Se você está com imensas dúvidas de quem realmente apostar. Porque já tive a ver avançados, por exemplo. E avançados, tipo, bacanas. Se você gostava... Há o Aguer e o Diaco Costa. Aguer. Há o Rune e o Diaco Costa. Que são acessíveis em termos de moedas. Mas não acho que sejam assim. Se calhar que não fossem acrescentar assim grande coisa aos avançados que eu tenho. Mas, por outro lado, há um Aguer que é 60 e tal mil coins. Será que vale 60 e tal mil coins? Mas se você nunca na vida vai chegar a 60 e tal mil coins. Em termos de avançados, também não há cima de ninguém. Há o Valencia. Não é o Valencia do Manchester. O outro. Do S.Tams, não estou em erro. Que há a carta de EF. Que é 20 e tal mil coins. É uma carta bastante interessante. Que o Desert, por acaso, me falou. E digam lá o que é que vocês acham dessa carta. O S.Tams deve apostar. Porque eu estava a inditar o meu coins. Não é a minha Valencia. Exatamente. Amigos, espero que tenham gostado. Deixem aquele apoio, aquele likezão. Para animar o S.Tams. Vou precisar de forças para sexta-feira. Tentar ganhar. Porque não tenho outra opção. Ok, amigos. Espero que tenham gostado. Já sabem que isso de ser vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Ui. Ah. Ui. 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 Obrigado.